Opa, esse pai tá atravessando a parede, pode tá fazendo o que você quiser, e kill infinita, tá? Não tem tempo pra kill. Galera, quem fala aqui é o Zero, sejam bem-vindos ao meu canal. E antes de começar o vídeo desse lado, inscreva-se no canal para mais vídeos assim, e quem não deixa o like é gay. É mentira, eu sou bem macho. E galera, hoje eu tô aqui num hack novo, cês pediram um hack atualizado, e porque o último hack que eu postei era de uma versão antiga, né? Não. Só que como eu falei, naquele hack lá pra mim, ele é um dos melhores até agora. É mesmo, é? Porque, cara, eu já vi tanto hack nessa versão aqui atual, só que são tudo uma merda, cara, falando sério mesmo. Não tem função de mudar a cor, não tem as funções que eu gosto, que eu uso pra fazer série, entendeu? Porque eu só uso praticamente hack pra fazer série essas coisas. É mentira! Eu trago mais pra vocês porque é o que vocês mais gostam. Bando de burguês, safado! E nesse hack aqui não tem essas funções que eu gosto, mas eu tô trazendo o que vocês pediram, é uma versão mais atualizada, né? 11.17, se eu não me engano. Então, eu tô trazendo aqui, eu vou mostrar algumas funções que tem nele pra vocês. Tem funções bem legais, pessoal. Já lembrando que no final do vídeo eu vou estar ensinando a como baixar, como passar pelo encurtador fácil, fácil, muito rápido. Se você quiser trabalhar junto com nós no encurtador, é só acessar o primeiro link na descrição do vídeo aí pra se cadastrar e ficar encurtando seus links lá e ganhar uma renda extra. Então, pessoal, aqui nesse hack tem várias coisas legais, mas eu não entrei na partida porque... Eu vou mostrar pra vocês porque eu não entrei. Olha isso. Não posso entrar só depois de 10 minutos, só que já passou alguns minutos a 7. Mano, sei lá porque botaram essa função aqui, mano. É praticamente inútil. Eu saio de uma partida, já tenho que esperar 10 minutos pra entrar na outra. Caraca, qual a função disso, mano? Por isso que eu tô aqui na partida livre pra mostrar algumas funções pra vocês do hack. E bora ver. Eu já... Aconselho vocês a ativar aqui, esse daqui, o no ban. E tem várias coisas. Esse primeiro aqui é pra não ter tempo pra matar, no caso foi impostor. Ele não vai ter tempo pra matar, você pode ver que o 10 segundos já pulou pra zero. Deixa eu testar aqui em alguém, no boot. Pronto, vocês viram. Não tem tempo, pessoal. O Dikini já pulou pra zero de novo. Bora ver outras funções. Aqui pode desbloquear tudo, patch, skin, etc. Tudo desbloqueado. Deixa eu ativado mesmo. Aqui eu não sei o que é esse daqui, ainda não testei. Isso aqui também eu não sei. O wallhack é pra atravessar a parede. Ó, você pode estar atravessando a parede. Ó, você pode estar atravessando a parede. Pode estar fazendo o que você quiser. E kill infinita, tá? Não tem tempo pra kill. Tem ghostplay que eu não sei o que é isso. Ah, ghostplay, se não me engano, é pra ficar invisível. Essa tá invisível, ó. Ghostplay pra ficar invisível. E remover task. Quando tiver task, dá pra você remover. Esse aqui é... Eu não sei o que é isso, não. Tem um bonde vote pra pular votação. 50%... 50% de chance de virar impostor. No caso, você tem mais chance de virar impostor. Cara, tem muita função. Que legal. O wallhack é pra ver quem é impostor, mas eu tô na parte da livre e não vai aparecer. Tem que matar em longa distância. Bora ver se funciona. Nossa, que merda, mano. As ideias... Eu tava bem na cara do cara. Eu não vi nada de longa distância, velho. Eu não gostei. Tem também speed pra você andar super rápido, ó. Tem... Isso daqui eu não sei o que que é, mas deve ser coisa boa. Não sei o que é. E tem esse daqui, pessoal, que eu achei interessante, ó. Esse range view. Que ele deixa a tela esticada, ó. Isso é muito louco. Fica igual de PC. Legal. Deixa eu botar normal. Tem... Mano, isso daqui é muito louco. Todo mundo fica verde, velho. Todo mundo fica verde. Você pode ativar e entrar na partida. Isso não vai ficar verde. Escuro. Play sem nomes. Sem anúncios. Cara, tem muita coisa legal aqui. As testes que você pode tá fazendo. Vou tá ensinando agora vocês a como baixar, a como passar por um cortador. Que eu tô com uma plataforma nova, tá? Então eu vou ensinar aqui rapidinho vocês a passar por lá. Tá fazendo o download é fácil. Você vai tá rolando aqui pra baixo, ó. Só ir aqui pra baixo. Até encontrar essa parte aqui, ó. Que fala... Tá aqui, ó. E marca. Fala, vai pedir pra marcar. Não sou um robô sem marca. Eu já marquei, já. Agora você aperta e clica aqui pra prosseguir. E agora é só você ir aqui pra baixo de novo, ó. Desce aqui pra baixo e espera 17 segundos. Até 17 segundos, tá baixando. Pronto. E acabou aqui, pessoal. Agora você vai aqui embaixo, ó. E aperta obter link. Se aparecer anúncios, é só apertar aqui no chat. Fechar anúncio, ó. Fechar anúncio. E pronto. Só apertar em download aqui, ó. Aperta em download que vai começar. Você baixa e entra num APK. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem simples, bem rápido de hack, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like para mais vídeos assim. Dei 10 para vídeo também, que o 0 e 1 já tá ficando sem 10. E... Tamo junto. Esse foi o vídeo aí. Deixe seu like. E... Até o próximo vídeo. Fui. Uhul. Chega!